Oi, eu sou Aline Muritiba. Eu sou Marja Calafandi. Nós dois escrevemos e dirigimos o curta-metragem Tarântula, que agora está selecionada no Festival de Veneza. É um festival muito importante, a gente está muito feliz de estar participando. Espero que a gente consiga levar um pouco do cinema nacional para um festival de tanto renome. O filme fala sobre duas irmãs que têm uma relação peculiar e chega um personagem nesse universo delas que faz com que elas se sintam ameaçadas e a partir disso a trama se desenvolve. Eu quero te ver lá no céu É a nossa primeira vez no festival, eu tenho trabalhos anteriores que circularam em outros festivais, a Marja também tem os dela. E é muito legal que o nosso filme comece por Veneza porque é a nossa primeira parceria e virão outras. Então a gente está super feliz de que essa parceria tenha começado assim tão bem, com o pé de leite. Então a gente está super feliz de que essa parceria tenha começado a ser um festival de Veneza.